A Carfast Premium Rentacars, empresa de referência no lugar de automóveis em Portugal, dispõe de uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Carfast, com agências na Trofa, Maia e Vila do Conte, e uma vasta rede de representantes a nível nacional, é reconhecida pela eficiência dos seus serviços, pela qualidade da sua frota e pelo atendimento personalizado. A Carfast disponibiliza a todos os seus clientes o serviço de entrega e recolha de viaturas no Aeroporto do Porto. Reserve já a sua viatura em carfast.pt Carfast, sempre ao seu lado. Boa tarde, ministro. Uma derrota difícil de digerir, imagino, particularmente até tendo em conta que imediatamente antes do impacto de coleções, o Trofense tem, se calhar, a melhor oportunidade do jogo para talvez resolver ali logo o problema e não ter que passar pela segunda parte, pedir a sua análise àquilo que viu na partida. Nós entrámos muito bem na partida, tivemos logo duas situações soberanas para abrir o marcador, não conseguimos, depois tivemos uma terceira, também não conseguimos, e à quarta conseguimos abrir o marcador. era uma equipa que nós sabemos que tem uma consistência boa, está psicologicamente bem, também não tem stress competitivo, embora há sempre aquela questão do ganhar e da qualidade da própria equipa. A verdade é que a equipa esteve sempre bem nesse aspecto, esteve equilibrada, soube criar as situações de rotura que nós pretendíamos, aproveitando as costas também, a profundidade do ponto de vista ofensivo. Tivemos ali alguns momentos de entrelinhas, principalmente na primeira parte, em que deixámos a equipa do Leixões circular um pouco entre linhas, entre a defesa e o meio campo. Nós chegámos ao intervalo e dissemos que para nós estava 0-0, que era importante estar 0-0. As pessoas ficam com a imagem e dizem que a segunda parte foi má. A segunda parte foi má até sofrermos o gol. Ainda tivemos, depois do 1-1, ainda tivemos uma reação boa, uma reação positiva, uma reação onde criamos uma situação, ou duas até, de facilidade. Mesmo até quando passamos, quando trocamos a estrutura do nosso meio campo e quando colocamos o Bruno Almeida, tivemos duas ou três situações. Para voltar outra vez à vantagem, quis o destino que, novamente, num lance mais fortuito, a equipa do Leixões alcançasse o segundo golo. E alcançar o segundo golo foi quase como um castelo. Foi um soco muito grande no estômago que esta equipa teve e que teve muita dificuldade em reagir. E depois foi complicado. Esta tal falta de maturidade e de experiência nesta segunda liga tem nestas alturas uma importância muito preponderante. E foi péssimo perder um jogo deste. Este jogo, tivemos tudo, tudo, e fizemos tudo para o ganhar. Pese embora o facto dos últimos 20 minutos, sinceramente, perdemos completamente a noção, com passos transviados, nem sequer o chuveirinho conseguimos fazer. Pese embora o facto de tentarmos fazer as coisas. Agora, vamos ao jogo, opá, ocasiões de golo tivemos muitas, muitas e muitas, e suficientes para ganhar o jogo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Uma certinha dito na visão que seria importante deste jogo e os dois próximos jogos, que a equipa pontuasse, que a equipa vencesse. Chegou, inclusive, a dizer que era importante que repetisse a série igual à primeira volta. E também fez referência que estava em primeiro naquilo que era o campeonato da manutenção. A líder sair daqui, depois deste jogo e depois destas derrotas, a equipa sai mais fragilizada, até por ter sido ultrapassado, e ficar só a um ponto do Viseu, e que joga na próxima semana. Olha, para já ficámos em segundo no campeonato, não é? A um ponto do primeiro. E, portanto, é um ponto do terceiro. Se estamos para aí. Não vale a pena estarmos aqui sempre à procura de situações. Nós tínhamos seis finais, passámos esta passou, esta passou, vamos entrar agora nas cinco finais possíveis. E, portanto, temos embates com os adversários diretos. Gostávamos muito de ter brindado os sócios com esta vitória. Mas toda a gente percebeu que é preciso mais qualquer coisinha, para além daquilo que nós temos dado, para além daquela estrelinha, daquela estrelinha que é preciso ter. Mas as ocasiões de golo foram mais que suficientes para vencer. Sinceramente, acho que é... Agora, não podemos ser frágeis. Não podemos sofrer um revés qualquer no jogo e ficar, parece que, fragilizados. Parece que desaprendemos tudo de repente. Perdemos completamente o Norte. E, nesse aspecto, é que é fundamental ter. Agora, temos mais desafios pela frente, é evidente. E estes desafios pela frente são... Ainda ganham mais capital e importância. Vinha no final do jogo ali a estar um bom pedaço junto da claque, naquilo que parecia ser uma troca de ideia. Sabe porquê? O respeito que eu tenho pelos sócios é de tal maneira que não faz sentido eles quererem falar e não falarem para ninguém. E, portanto, há que dar a cara e há que demonstrar e há que falar com as pessoas. Ponto. E há que lhes explicar. E, volto a dizer, eles têm sido ainda excedidas no apoio. E há que explicar. Merecem isso. Merecem uma explicação nossa. Merecem que a gente dê a cara. E, portanto, é nesse sentido que há o leal, há a vontade de explicar as coisas. O que é que vai fazer esta semana para trocar na equipa para que, no próximo fim de semana, ou na próxima jornada, possa trazer um resultado bastante? Os cliques das equipas são, de repente, de uma maneira natural. Há equipas que já tiveram... Nós, por exemplo, já tivemos um clique, que foi aquela série. Os cliques acontecem quando menos se espera, no momento mais difícil, é aí que se vê os campeões. Os campeões não são aqueles que nunca perdem. São aqueles que mais depressa se levantam das rotas. E, portanto, estamos numa fase nada positiva. Em todos os aspectos, em todos os aspectos... Hoje, se formos dois golos, por acaso não foi nenhum deles de penalti, não é? Mas tínhamos devido a sofrer. Agora, temos é que começar a materializar, a ser mais instinto do matador. E, portanto, tanto em termos defensivos, como em termos ofensivos. Ou seja, não basta criar, não basta até... Porque até o Leixões não teve muitas situações de golo. O Leixões não teve muitas situações de golo. Ninguém pode dizer que o Leixões teve mais situações de golo que o Trofense. A verdade é que foi mais eficaz também. E a eficácia paga-se, ou a falta dela, tem toda a importância. Peço-lhe uma análise a esta vitória do Leixões aqui na Trofa. O Leixões já estava, basicamente, com a manutenção garantida. Mesmo assim, veio buscar uma vitória aqui à Trofa. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, pelas circunstâncias, nomeadamente deste mesmo jogo, do adversário, das características, tudo isso. E também sabíamos que tínhamos de estar a um bom nível para ultrapassar este adversário. Eu penso que se passou. Foi isto que se passou um pouco. Ou seja, nós entrámos... Ou melhor, o adversário entrou com uma certa agressividade em termos ofensivos, a tentar jogar no primeiro terço ofensivo do adversário. Portanto, obrigou-nos a recuar ali um pouco. Mas, com o tempo, nós fomos envolvendo e pôr em prática aquilo que nós temos trabalhado ao longo desta época. Ou seja, uma equipa com boas rotinas, uma equipa com uma boa solidez em termos de posse de bola, uma equipa que começou a dominar praticamente o jogo e o adversário só em lances de bola comprida, jogar nas costas dos meus defesas, é que conseguia causar alguns calafrios. Portanto, o jogo foi-se tornando daquela forma, um pouco monótono. Eu acho que nós, nesta primeira parte, não fomos uma equipa agressiva no capítulo ofensivo. Ou seja, tivemos muitas vezes a bola no último terço ofensivo, mas não conseguimos dar seguimento a esse mesmo jogo porque perdemos com muita facilidade. Nós sabemos perfeitamente que no futebol não é só construir, não é só gerir a posse de bola. Há que chegar ao último terço e termos agressividade para... Para quê? Para proporcionarmos o remato, para proporcionarmos o cruzamento, para aparecermos ali rapidamente na zona de finalização. E isso não se passou. Não se passou. E eu estava desgostoso exatamente com a equipa. E porquê? Porque eu sei que os meus jogadores têm outra... Podem e têm características para serem muito mais cotilantes, muito mais agressivos, nomeadamente no momento ofensivo. E foi isso que eu lhes pedi ao intervalo. Vamos fazer tudo isto, mas há duas coisas que não estamos a fazer. Nomeadamente a profundidade, porque a circulação estava a ser correta, mas depois no momento de aplicar o passe de rotura, no momento de aplicar o passe da profundidade, não estava a sair. E começámos, nomeadamente, a fazer isso. Estávamos em desvantagem, fomos realmente muito mais agressivos neste tipo de situações. Começámos a gerir a posse de bola, mas num bloco muito mais alto. E criámos essas mesmas oportunidades, dois golos, mais algumas oportunidades. E penso que fizemos uma segunda parte excelente, excelente a todos os níveis. E, portanto, com grande mérito, acabámos por vencer este jogo. É claro que, mais uma vez, há um aspecto que é importantíssimo, é o caráter destes jogadores. Os meus jogadores são realmente jogadores com caráter. É importante, e isto é a minha obrigação aqui também, dizer-vos que eu estou perante aqui de alguns jogadores que sei perfeitamente que daqui a alguns anos estão no patamar mais alto do futebol português e, se calhar, em alguns clubes que realmente têm ambições. E digo isto porque eu conheço, trabalho com eles todos os dias, sei que se podem valorizar, sei que se podem cada vez mais melhorar, são muito jovens, jogadores com 20, 21 anos, portanto, todos eles têm grandes capacidades para se impor no futebol português. É preciso estabilidade, é preciso de eles, para além de perceberem o que é que tem que ser feito, têm que perceber também as dinâmicas de equipa, responsabilizá-las por elas e cada vez evoluí-las cada vez mais. Portanto, estes meninos são meninos de caráter, hoje, mais uma vez, demonstraram isso mesmo, demonstraram todas essas capacidades, a paixão que eles têm também pelo jogo, a forma como eles querem aprender e por isso mesmo é que Leixões têm sido ao longo, nomeadamente da segunda volta, uma das melhores equipas, não só em termos pontuais, mas também em termos de qualidade de jogo, precisamente porquê? Porque eles foram adquirindo os princípios de equipa. os valores de equipa. E, portanto, quando adquirem isso, quando percebem que têm muito a trabalhar, têm muito a evoluir, têm muito a melhorar, estas coisas acabam por sair naturalmente. Portanto, parabéns para os jogadores, pelo caráter que têm, pela dignidade que têm posto ao longo destes tempos, e, portanto, é um processo evolutivo que eles estão a demonstrar e é importante que as pessoas vejam exatamente estes jogadores que Leixões têm. Boa tarde, ministro. Francisco Lima, pós-jornada-bola, à entrada para esta jornada, já ninguém contestaria a manutenção de Leixões, naturalmente, embora não estivesse matematicamente garantida, agora já está e, pegando um bocadinho nisso que acabou de dizer, acha que, de certa forma, agora já poderá não apenas jogar os jogos que faltam, na mesma forma, como ambições de somar o máximo de pontos possível, mas, precisamente, ter outra abertura para fazer algumas experiências, porque fará já, de certa forma, até fazer uma pré-época para a próxima temporada? Aqui não se faz absolutamente nada. Aqui trabalha-se, para o próximo jogo, para sermos sempre equipa de caráter, equipa de alma, se pudermos evoluir melhor, melhor, melhor. Eu quero que estes jogadores percebam que temos agora cinco jogos para acabar o campeonato, tem que ser cinco jogos em que as capacidades deles têm que melhorar cada vez mais. Portanto, as pessoas sabem perfeitamente que eu que sou um treinador exigente, mas gosto desta mesma exigência. Os jogadores têm que perceber que a exigência tem que ser assim. No futebol nada é fácil, nada se dá. Eu tinha um amigo que me disse se o futebol, os jogadores querem confiança e se a confiança fosse uma coisa muito, muito boa, não se dava, vendias. Ia-se à farmácia e havia confiança, não há. Há que ter trabalho, há que ter dignidade, há que ter caráter. E estes jogadores têm tido isso, por isso é que eles têm evoluído. por isso é que esta equipa, esta equipa primeiro começámos a pensar numa certa fase em que nós temos que evoluir como equipa. Depois, naturalmente, acaba por aparecer o protagonismo do A, do B, do C, que é natural nas equipas de futebol. Mas se não pensarmos no plural, se pensarmos exatamente ou olharmos um bocadinho naquela frase feita que é olhar cada qual para o seu umbigo, é claro que não há equipas que possam ser melhores. E o Leixões tem sido isto, tem sido fundamentalmente uma grande equipa, uma equipa de caráter.